Com seu coração E como você já sabe, Araxá Rodeixou vai acontecer no Expo Minas Mas pra você que pensa que se resume ali somente aos galpões Ah, ah, ali é só a entrada do nosso evento Uou, uma nova emoção chegou Araxá Rodeixou Você vai, eu também vou E aqui nos galpões você vai encontrar a nossa praça de alimentação Com estandes comerciais, food trucks, espaço kids Pra receber você e toda a sua família no maior concorso Gente, é muito show E olha, vem cá comigo Saca só o que vai ter aqui de fora É aqui onde vai acontecer tudo Emílio e Eduardo, Gustavo Lima Ferrugem, Henrique e Juliano Fred e Gustavo Pela primeira vez em décadas Araxá vai receber uma arena Que comporta qualquer modalidade em rodeio Rodeio de touros e cavalos Provas funcionais E tem muito mais Arquibancadas cobertas Área VIP Camarotes E um super palco Olha, que disso eu entendo Eu vou Todo mundo vai E eu tenho certeza Que você vai também Aperta em seus cintos Atenção, tripulação de bordo Checar equipamentos Estatuição de graves Médios Checar настолько Ok Está no ar, está no ar, o seu gírio Está no ar, está no ar, o seu gírio Está no ar, está no ar Bom dia galera, tem de tudo na vida, tem que ter o plano B E aqui está o plano B, hoje não deu do lado, mas girando o Giro Esportivo Bom dia galera, estamos girando o Giro Esportivo ao vivasso de hoje Quinta-feira, 18 de abril de 2019 Já já os destaques do Giro Esportivo Curte aí a fanpage, TV Weberachá, TV Weberachá e TV Weberachá Minas Acesse o nosso canal no Youtube, TV Weberachá Curta também, lógico, o nosso site, www.tvweberachá.com O canal do esporte na cidade de Araxá, no Alto Paraíba, nas Minas Gerais e lógico no Brasil Bom dia, 11 horas e 41 minutos Confira comigo os destaques do Giro Esportivo Já já o noticiário do Cruzeiro, do Atlético, já já Sem dúvida, a derrota, destaca a derrota do Dino Um tempo a zero ontem, diante da patrocinência No estádio Pedro Alves da Cimento E a disputa foi uma finalista, uma patrocinência que levou a melhor E o Dino foi vice-campeão ontem Já já também o meu amigo Alex Ribeiro ao vivo Direto de São Gotado falando também entre esse jogão Entre Dinamo e Inter, Inter e Dinamo Tudo isso e muito mais e os melhores momentos desse jogão Curte aí na tvweberachá.com, o canal do esporte Bom dia, bora lá, girar o Giro Esportivo dentro de um minutinho Estou voltando para, sem dúvida, aquele abraço Para a galera que fica curtindo o Giro Esportivo todo dia, de segunda a sexta Obrigado pela audiência da semana, sensacional audiência da semana Do Giro Esportivo, obrigado gente, estamos juntos Em nome de Prefeitura de Araxá, Xodengue Ô Lucinha, se o filho da Zuleida está achando que vai criar Pitbull aqui na nossa vizinhança Ele está muito enganado Pitbull, bicho perigoso, ainda mais perto da minha casa Nem essa Ai, ô Bete, vamos combinar, né? Perigoso mesmo é esse monte de mosquito da Dengue Que a senhora está criando aí na sua casa Que eu sei Quando você deixa a água parada descoberta na sua casa Você coloca em risco a sua vida, da sua família e de toda a cidade A Prefeitura de Araxá trabalha para reduzir os focos do mosquito Mas precisa da sua ajuda Tampe bem caixas d'água e reservatórios Mantenha garrafas com os gargalos sempre para baixo Não deixe lixo acumulado Não deixe acumular água em plantas, pneus e outros objetos Limpe bem calhas e telhados E atenção, ao menor sintoma da doença Procure imediatamente o monitor Cada um sabe a força que move a sua paixão E o sentido de sua participação A cidade somos todos nós E precisa da nossa ação A vida fica melhor com a nossa contribuição Mais saúde, mais educação, mais emprego A cidade bonita crescendo veloz Mais segura trazendo conforto e felicidade Afinal a cidade é de todos E pra todos nós A Prefeitura de Araxá deseja um feliz ano novo E que a cidade seja cada vez mais de todos E pra todos nós Coisas para se fazer quando um ano começa Em primeiro lugar Sorria Todo início merece ser comemorado E a luz cubra, aprenda Tente enxergar o mundo com os olhos de uma criança Não fique muito tempo sem pôr os pés na grama Ou sem visitar cachoeiras A natureza cuida da gente Quando a gente cuida bem dela Por falar em cuidado Trate bem do seu corpo Você precisa dele para realizar os seus sonhos Lembre-se que a vida Não é só trabalho Não tem nada melhor A fazer trabalho que transforma vidas E sempre Todos os dias Olhe para os lados E agradeça O melhor lugar do mundo Feliz ano novo, Araxá A CBMM tem orgulho De ser parte dessa Bom dia 11h45 Giro Esportivo ao vivo Deixa eu mandar um abraço aqui Para o pessoal que está curtindo o Giro Esportivo Aquele abraço Lady Daiane Aquele abraço Marcelo Chaves Madeira do Carmo Graça Mansa Minha vizinha Que foi vizinha há muitos anos Grande abraço para você Tamo junto Girando o Giro Esportivo ao vivaço Deixa eu trazer aqui Um pedacinho do jogo Sem dúvida Dos melhores momentos Do Dinamonte E Clube Atleta Patrocinense Uma derrota inesperada Já que o Dino mandou No jogo O jogo inteiro Aí chegou aquele negócio É igual o padeiro Amassa, amassa, amassa Aí vem um lá Leva e vai comer o pão Fazendo o que? Corpina aí É nóis Juntinho com você No Esporte na cidade de Araxá Em Minas e no Alto Paraíba Curte aí A bola 0x0 0x0 21 jogada Está aí Terminando a barreira ali A milagre Viu aí aparecendo Patrícia Luizinho Vamos mandar para lá Olha aí a bola Passou Passou Viu Viu Passou Quase Parecido Fase Fase Cargo Olha o Iago Passou Capricha Meu garoto Essa vai dar Capricha Bateu Cargo No Pau 0x0 Aqui O segundo O segundo O segundo Cai Quero Cai Certo Pedrão Tira Ali o Tiro Na recuperação Tem que Parcar na linha alta Continuar Matando na linha alta Olha o levantamento Ali Olha a bola Olha o Deus A bola A bola Bateu E foi Morreu Muito Tiro Tá aí Paulino É super É super É super Lava Jato Em Araxá Olá galerinha de Araxá região Aqui quem tá falando é Ludi Rocha Passando pra contar pra vocês todos os detalhes desse mega evento Araxá Rodeio Show Uma nova emoção Vai mexer com seu coração E como você já sabe Araxá Rodeio Show vai acontecer no Expo Minas Mas pra você que pensa que se resume ali somente aos galpões Ah ah ali é só a entrada do nosso evento E aqui nos galpões você vai encontrar a nossa praça de alimentação Com estandes comerciais, food trucks, espaço kids Pra receber você e toda a sua família no maior concurso Gente, é muito show E olha, vem cá comigo Saca só o que vai ter aqui de fora É aqui onde vai acontecer tudo Emílio e Eduardo Gustavo Lima Fala comigo Ferrugem Henrique e Juliano Fred e Gustavo Pela primeira vez em décadas Araxá vai receber uma arena Que comporta qualquer modalidade em rodeio Rodeio de touros e cavalos Provas funcionais E tem muito mais Arquibancadas cobertas Área VIP Camarotes E um super palco Olha, que disso eu entendo Eu vou Todo mundo vai Eu tenho certeza Que você vai também Sem dúvida A Lúdia é um monstro Canta muito Grande abraço Lúdia de Roça Grande abraço Meu amigo Eli Ayres Ele fez aniversário ontem Parabéns Cinquentão Chegou no cinquentão Grande abraço Eli Ayres Grande abraço Luciano Rios Grande abraço Pra você Sem dúvida Trazendo Essa emoção Estaluar De 24 a 28 Araxá rodeia o show Grande abraço Vamos embora girar o dia esportivo Já trouxemos os melhores momentos De Dínamo E Patrocinense Direto do Júlio Aguiar Direto do estádio Pedro Alves da Cimenta Onde o Patrocinense ganhou O título do Dínamo E lembrando que Agora O disco vira Pra Inter de São Gotardo E dentro de um minutinho Vou bater um papo ao vivo Com meu amigo Alex Ribeiro Sem dúvida Um cara que É Monstro sagrado Tando dentro Dentro do alto do Paraíba Sem dúvida Na narração esportiva Meu mestre Grande abraço Aí ao lado De Siloera O José Antônio Luiz Filho Sem dúvida São os caras Os caras Da narração esportiva Do alto do Paraíba E das Minas Gerais Grande abraço Alex Ribeiro Já já Chamando ele aqui Depois do intervalinho comercial Né Fala minha amiguinha Fala aí Fala aí Fala aí Vem Vem com a gente Vem com a gente Oi mamãe E ao lado E ao lado do Alex Ribeiro Meu grande parceiro De muitos anos De amizade Né Alex Bom dia Pra você Giro esportivo Tá ao vivo Um bate-papo esperto Agora falando Entre Dinamo e Inter Inter e Dinamo Campeonato Mineiro Sub-15 Sub-17 Bom dia meu amigo Abraço pra você Meu amigo O próximo sábado Envolvendo o Dinamo E Inter FG Aqui em Salvatário E está sendo aguardado Com muita expectativa Salvatário Viva um momento Histórico Em termos de futebol Porque a nossa Inter FG Um clube que foi fundado Em 2017 Com apenas dois anos Né Está na primeira divisão Aí do futebol mineiro Nas categorias de base A Inter Que estreou Com derrota Né A organização O João Del Rey O Sub-15 A Inter perdeu Por 3 a 0 Para a equipe do Atlético Já o Sub-17 Empatou em 1 a 1 O Sub-15 A Inter Bom A gente Apenas pra passar Para o pessoal Que te acompanha Passou por uma Recolulação total Já que a maioria Dos jogadores Do Sub-15 Exploraram Idade E hoje Estou no Sub-17 Então o Clio Que é o treinador Do Sub-15 É ter que Mexer os pauzinhos Buscar jogador Contratar jogador Junto com o Viníci Silva O nosso presidente Pra reforçar A Inter Pra disputa Do Sub-15 O nosso Sub-15 É um time novo Uma equipe Totalmente diferente Da que conquistou O Acesse no ano que vem Já o nosso Sub-17 É toda a base Do Sub-15 Que disputou O campeonato Da segunda divisão No ano passado Para este jogo Para este jogo de sábado Contra o Dinamo Aqui no estado Um sábado O lateral Vitor Na lateral direita O Zagueiro E também O atacante O Pedro Os jogadores Ficam à disposição Do Guilherme Para estrear Com a camisa da Inter No próximo sábado Contra o Dinamo Eles não estiveram Na primeira partida Lá em São João Verdei Já o Sub-17 Como eu disse Agora pouco Que é a base Do Sub-15 Do ano passado O que custou Um grande resultado Lá em São João Verdei A terceira derrota E é um time Super forte Um time Que tem muito potencial O Meio Luiz Cláudio O jogador Que está aí Proteteriu Por várias equipes Até da capital O Lota Com o Esquerçal O Chinho Outra grande Novidade Enfim O Sub-17 Da Inter Que é a base Do Sub-15 Do ano passado É muito forte Para a temporada De 2019 O estádio Olavo Bilac Totalmente Reformulado Totalmente reformado Pela diretoria Da Inter Concedor Que saiu De Laxar E vim Para suportar No próximo sábado Pode ir tranquilo O estádio Foi totalmente Reformado Para a disputa Do campeonato Mineiro Da primeira decisão Pela Categorinha de base Da Inter Te aguardamos Aqui no próximo sábado E o Angel Com certeza Transmissão ao vivo TVNachar.com Inter ligado Para a TV Dínamo Alex Então a expectativa É muito grande Entre os jogos Entre a Inter E o Dínamo Já que vai ser Praticamente um clássico Regional Com certeza A expectativa É muito grande Porque a estreia Da Inter No campeonato Menino Jogando aqui Em São Paulo A Inter Só jogou Uma vez Foi o grupo Duas roubadas Sentidas Pediu o adiamento Esse jogo O ponto do time Na semana passada Mas em O curso Até fora No estádio A federação Acatou o pedido Da Inter E o jogo Só acontece Agora No próximo sábado Então a expectativa É muito grande A Inter É um time Borragel Que vai se profissionalizar O ano que vem A Inter Vai ser mais um time Profissional Dentro de Minas Gerais Já entra A disputa Na terceirinha Em dois mil Em dois mil e vinte Né Até o regulamento Da federação Agora exige Com certeza O time Também vai ter Que fazer isso É regulamento Agora da federação Não pode Continuar Esses trabalhos De base Se não tiver Uma equipe profissional Então a Inter Está vivendo Esse momento histórico É um time Que conta Com o apoio De empresários Né Um presidente Que atua bastante Uma diretoria Que atua bastante O Vinícius O Zé Daniel O Rogério O André É pessoal Que corta Atrás Realmente Para dar Todas As condições Nas viagens O alojamento Que os meninos Moram aqui Em São Botário Já que a maioria Dos oradores Na edição de fora A Inter Dá todas as condições Contando com o apoio Dos empresários Da cidade De São Botário Então o momento É histórico Para São Botário O momento É histórico Para a Inter E quem acompanhar Tanto pela TV Tínamo Pelo seu canal Também pela nossa TV Inter Vai ver que A Inter Está muito motivada Para a temporada De dois mil e de nove Alex Obrigado E rapidinho Você que está trabalhando Também ao vivo Um grande abraço Amigo Estarei no sábado Sem Deus Se quiser Para te dar aquele abraço Tamo junto Um abraço Valeu Alex O Brasil O dia a dia E vamos fazer um bom trabalho Em comum Atualmente disponibilizados Muitas vitórias Um dos mil e de nove De 250 da TV Rachaponto.com e também da TV Dinamo. Grande abraço estaremos revendo os amigos, é como o Alex Ribeiro sem dúvida é outro batalhador do esporte no Alto do Paranaíba. Grande abraço para o amigo, estaremos juntos. Valeu que valeu! Tamo junto! Sabadão tem Inter e Dinamo, Dinamo e Inter um clássico agora do Alto do Paranaíba. Grande abraço, Oston Gonçalves, Grande abraço, Caio César Olhando, Garotinho da Batida do Esporte. Tamo junto! Vamos gerar o giro esportivo, estamos trazendo o noticiário do Cruzeiro, do Atlético e agora, e o Galão da Massa agora, a decisão é domingo o Atlético e o Cruzeiro, o Cruzeiro é domingo não é sábado 16 horas, com pena aí Cruzeiro fez prevalecer o mando do primeiro jogo, Mineirão o Atlético, dentro do regulamento, do estatuto o mando é dele torcedor cheio daqui, cheio dali, mas de qualquer maneira o Atlético fez prevalecer o mando, né pela campanha que fez acho que isso a melhor coisa é só a gente trabalhar a semana, focar no na final que com a vitória a gente sai campeão Igor, você também foi muito elogiado nos dois clássicos que você disputou, né o primeiro até foi escolhido pela Massa recebeu o troféu aqui da gente eu queria saber se você tem algum gosto especial pelo clássico, um sangue a mais no olho claro que clássico sempre é muito emocionante pra gente, a gente se empolga muito mais, né isso eu trago desde sempre, desde quando eu comecei a jogar sempre me saio bem nos clássicos então espero ajudar muito o Atlético em clássico Igor, o clássico é um jogo pegado, de tensão exacerbada você especialmente, como é que você se prepara pra jogos desse tipo e como é que você tem percebido aí o grupo de um modo geral nesse momento mais emocional do jogo que um detalhe pode definir muita coisa não é só o clássico como é uma final, né então, mexe muita coisa é título, as duas torcidas então, é o clássico, né então, todo mundo fica bastante emotivo então, pra conseguir o título quando que você tá aí nessa semana trabalhando psicologicamente porque pode ser o seu primeiro título pelo Atlético chegou agora, né, no início do ano e no momento que o Atlético teve de turbulência você pode, um título, quem sabe dar um rumo melhor pro time na sequência é totalmente focado, né na semana, muito importante é, vem falando que ano passado eu consegui um estadual no Rio, Carioca e esse ano eu tô em busca de conquistar o Mineiro então, é, tudo pode mudar, né essa confusão que teve toda mas, com o título, com certeza as coisas vão virar e vai ficar tudo bem e a gente ainda vai conseguir a classificação da Libertadores o assunto, não só, né beleza, vamos trazer agora o outro lado da moeda, né o Cruzeirão cabuloso, né o Marcelo de Jean fala aqui, já que ontem não tivemos entrevista, né com a equipe Cruzeiro já que, agora é silêncio quem fala agora é a diretoria é, é, o adversário foi prejudicado e nós, o Cruzeiro, foi beneficiado então, nós não pensamos dessa maneira é, acho que existiu erros para as duas partes houve acertos para os dois clubes e, mas estamos vendo que até mesmo com declarações de dirigentes adversários que, já, já falou que no Independência o VAR vai ser diferente porque a torcida está lá e que não vão ter a mesma coragem que tiveram no Mineirão e eu acho que o futebol não é isso o futebol, ele é muito maior que isso e, e nós esperamos que a arbitragem tenha tranquilidade, serenidade principalmente a idoneidade de fazer um bom trabalho e que o futebol seja ganho dentro de campo com os 22 atletas e é isso que o Cruzeiro está esperando dessa última partida no próximo sábado Marcelo de Gênesis é, analisando calmamente os lances polêmicos do primeiro clássico vocês entendem então que o Cruzeiro foi o maior prejudicado ou não? eu, acho que eu já até falei acho que existem sempre erros a favor às vezes contra, né a gente nós nos sentimos assim nós analisando do nosso lado o gol do Fred pra nós foi foi, teria que ser válido porque o Fred fez um acho que um movimento natural beleza, tá aí o noticiário no Cruzeirão do Atlético e pra fechar o dia esportivo vou falar agora um pouquinho de futebol amador pra fechar meu amigo Evaldo Juvernal na linha aqui ao vivasso grande abraço meu amigo fala um pouquinho e o sem dúvida o Perroca, né estreia na Federação Mineiro Futebol agora como clube campeão amador 2018 e disputa contra o campeonato mineiro que é uma das novidades em 2019 fala meu amigo bom dia pra você um grande abraço um abraço um abraço um abraço a todos que acompanham você né é isso o Ferroca Rio estreia no campeonato mineiro primeiro isso primeira emissão organizada pela Federação Mineira no dia 28 às 15 horas da cidade de Turitaba o Ferroca Rio é esse ano de 2019 e fez mais de 12 contratações a equipe vai participar do campeonato o jogador que vai se botar o campeonato pela equipe na cidade de Araxá então estão confiantes numa boa partida uma boa apresentação é esperamos que possamos lograr isso e dançar ficar né porque só apenas dois juntos por depois entrar na fase de grupo o Ferroca Rio está focado está preparado isso para que possam fazer uma boa competição tá e domingo o Ferroca Rio vai sair no horário do jogo vai sair às 6 horas da manhã e o jogo é às 15 horas e o Ferroca Rio volta após a partida um abraço o Wilson e um abraço a todos os seus seus ouvintes seus telespectadores as pessoas que acompanham o seu programa obrigado Eduardo Vendel tá aí o espaço é para todos viu galera aqui o espaço o esporte amador sem dúvida aqui na TV Araxá é o canal do esporte grande abraço galera fechou o Giro Esportivo de hoje não teremos Giro Esportivo amanhã lógico todo mundo só é sábado feriado estaremos em repouso tranquilo meu amigo Caio César Aureliano meu amigo Oscar Gonçalves vai estar no rancho tranquilo e vamos dar aquele dia tranquilo um dia de paz um dia abençoado para todos e um grande domingo de Páscoa na segunda-feira tem Giro Esportivo ao vivo valeu que valeu girou o Giro Esportivo obrigado pela audiência essa semana tamo junto segunda-feira 11h30 com o melhor do esporte na cidade da Chá no Alto Paraíba no Triângulo Mineiro nas Minas Gerais partiu o Giro Esportivo grande abraço queria deixar um grande abraço aí pro pessoal de patrocínio recebeu muito bem a equipe do Dinamo me recebeu muito bem grande abraço Delinho tamo junto aí o Giro Esportivo